A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos, Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. E eu queria te tratar de um assunto muito sério e polêmico. Como vencer a masturbação? É possível uma pessoa viciada nesse vício maldito se liberta? Daqui a pouco você vai ver se é possível. E no final desse vídeo eu tenho uma indicação de um livro que foi libertador e é libertador para aqueles que leem. Talvez você precise de uma libertação e eu vou indicar um livro para você no final do vídeo. Assista até o final. E eu queria que você soubesse, assine, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Quanto mais você comenta, mais o YouTube divulga, mais pessoas são alcançadas, libertas, alimentadas. As pessoas são estruturadas e você faz parte da família do Em Chamas para as Nações. Vamos lá. Como vencer a masturbação? Eu queria deixar um texto base aqui em Gênesis capítulo 38, versículo 9, que diz assim. Aqui conta a história de Tamar, quando ela casa com Er e comete algo maldoso e Deus o mata. E no Levirata ele teria que casar com a irmã do seu irmão. Só que aí ele descobre que essa semente não ia ser dele, que os filhos iam levar o nome do irmão. E aí quando ele entrava para enamorar com Tamar, na hora da ejaculação, ele jogava o seme na terra. E é aqui que eu quero falar, embora ele estava legalmente casado, ele estava fazendo uma espécie de uma masturbação. E o que é uma masturbação? Masturbação nada mais é do que uma pessoa que quer prazer sem compromisso. Prazer sem compromisso é masturbação. A pessoa quando ela está se masturbando, ela está idealizando, ela está pensando e ela quer um prazer. Mas ela não quer compromisso. E o que é o semen? O semen é o sangue branco. Sêmen é sangue. E quando uma pessoa se masturba, ela está derramando sangue branco no altar da imoralidade. E aí os demônios vêm como que... Sabe cachorro, quando eles vão marcar território urinando? Os demônios vêm vampirizar aquele semen e ali fica uma demarcação territorial de demônios. Que fecha o portal, que fecha os céus para que a glória de Deus venha. E quando uma pessoa que é ministro do evangelho, seja ele ministro de louvor, seja ele musicista, seja ele que toque algum instrumento, seja ele que dirige um culto, seja ele que faça qualquer trabalho na casa do Senhor. Quando ele se masturba, ele libera para a igreja, libera para a nave, para as pessoas, esse espírito de masturbação. Porque toda vez que você faz algo, você libera o seu espírito através do Espírito Santo. E essa pessoa está liberando um espírito de masturbação. Que vai fazer com que adolescente se masturbe, jovem se masturbe. Tem obreiros em cima de púlpitos se masturbando. Ministro de louvor, musicistas, se masturbando. E como que você vence a masturbação? Querido, você precisa de libertação. Talvez você se masturba, você está preso nesse vício maldito. E talvez você que é casado por sua esposa não agir sabiamente. E como o sexo é a primeira necessidade do homem, ela acaba judiando. Ela acaba se vingando de marido, do marido, através do sexo. E aí, esse homem fica daquele jeito. E ele acaba indo para a masturbação e para a pornografia. E esse vício maldito tem feito com que muitos ministros, muitos pregadores, pastores. E aí não tem como a glória de Deus vir num ambiente como esse. Só tem uma maneira. E é essa maneira que eu estou falando para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você se masturba, se derrama sangue. E sangue é vida. E vida no altar da imoralidade dos demônios. Talvez até hoje você não sabia disso. Mas a partir de hoje, você está liberto. Porque você não vai derramar mais sêmen, mais sangue no altar da imoralidade. Este homem aqui, Onã, ele derramava sangue na terra. E esse sangue contamina a terra. E quando Deus visita a terra, na sua iniquidade, a terra vomita os seus moradores. Por causa desse sangue. Por causa do sêmen, que é o sangue branco. Meu querido, minha querida. Lá em Tiago diz, Confessai as vossas culpas uns aos outros. E sereis sarados. Talvez quando você acaba de se masturbar, você fica assim, em crise, pede perdão a Deus. Você é até perdoado. E Deus perdoa. Mas se você não é sarado, você está machucado aí dentro. Você, toda demanda é demanda de amor. Talvez você não está se sentindo amado pela sua esposa. Talvez você está com essa carência afetiva na área sexual. O seu apetite sexual está desgovernado, desordenado. Mas hoje, é dia de libertação. Porque Deus tem algo grande para fazer em você e através de você. Não adianta só pedir perdão para Deus. Você está ferido, você está machucado. Procure a sua liderança. Uma liderança espiritual que tenha maturidade. Que seja um pai para você. Não é alguém que vai expor a sua fraqueza. É alguém que vai te ajudar. Que vai orar, vai pôr a mão na cabeça. Tem a autoridade de Deus para colocar a mão na sua cabeça. Alguém que talvez foi liberto. Que já teve nesse pecado e foi liberto. Ou talvez alguém que não precisou passar por isso. E é uma pessoa que tem autoridade para orar por você. E você ser liberto na hora. Porque você não quer mais alimentar demônios. Toda vez que você se masturba, você vai alimentando esses demônios. E vai alimentando, e vai alimentando. E começa assim. E vai chegar a um grau que você não vai conseguir mais parar. E nesse dia, Deus colocou você aí. Nesse celular. Nesse computador. Para dizer, eu quero te libertar. Eu quero te ajudar. Eu tenho algo para fazer em você. E é através de você que é poderoso. Deus também matou Anã. Deus matou É. Deus matou Anã. Ei. Toda vez que você se masturba. Você está morrendo espiritualmente. Você está alimentando os demônios. E está morrendo. E vai morrendo. E Deus não quer você aprisionado nesse pecado. Talvez você está orando. Deus me ajuda. Deus me ajuda. E Ele me colocou aqui hoje. Te colocou aí. Porque Ele quer te libertar. Ele não quer que você morra espiritualmente. Ele não quer que isso morra no seu casamento. Ele não quer que você morra. Chama a sua esposa. Conversa com ela. A não ser que ela seja uma pessoa que não dá para conversar. Mas procura a sua liderança. Procura alguém de confiança. Alguém com uma maturidade mais do que você. Que vai orar por você. E você vai ser liberto. E como eu falei. Eu quero indicar um livro. De Charles Lynn Johnson. Que é Escravos do Sexo. Escravo do Sexo. Ele vai falar sobre muita coisa. Inclusive ele fala sobre masturbação. Talvez você conheça alguém. Que está nesse pecado. Talvez você conheça o brejo que está nesse pecado. Talvez você conheça jovens. Envie esse vídeo. Para essas pessoas. Elas precisam de libertação. Eu ministrei sobre isso. E depois. Obreiros me procuraram. Dizendo que estavam. Aprisionados na masturbação. É muito sério. E se uma pessoa estiver. Na masturbação em cima de um púlpito. Ou no ministério de louvor. Contamina tudo. Paulo diz. Que quando um padece. Todos padecem. Ninguém peca sozinho. Esse vídeo. Não é para te acusar. Esse vídeo. Não é para te apontar. Esse vídeo. É para estender a mão. Para você ser liberto. Porque Deus quer fazer algo. No seu ministério. Deus quer usar você. Para libertar vidas. E Deus te colocou. Para dizer. Eu estou disposto. Eu estou a te ajudar. Eu estou a te ajudar. Aleluia. Eu queria que você ficasse com essa palavra. É possível vencer a masturbação. Jovem. É possível vencer a masturbação. Obreiro. É possível vencer a masturbação. E hoje. Eu declaro em nome de Jesus. Seja liberto. Para nunca mais. Se masturbar. Você não vai mais buscar prazer. Sem compromisso. Só que também tem a masturbação espiritual. Tem muita gente que vai para a igreja. Ele quer prazer. Mas não quer compromisso. Ele se masturba espiritualmente. Ele quer ir lá com Deus. Quer só o prazer. Quer só o poder. Quer só o movimento. Mas ele não é compromissado com a igreja. Ele não é compromissado. Quando eu falo igreja. Eu não falo de uma denominação. Eu falo do corpo místico de Cristo na terra. Não é apenas ter um prazer. Não. É compromisso. É vestir a camisa do evangelho. É levantar a bandeira do calvário. É dar cara pra bater. É matar urso. É matar leão. É matar gulias. É destronar principado. Potestades e ósseo na liga. É treinar pessoas. É fazer discípulo. É falar eu quero e vou até o fim. É como o samurai. Morre na guerra. Na luta. Mas não desiste. Fuja do prazer sem compromisso. Isso é masturbação. Tanto espiritual como físico. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Fica com essa palavra e até a próxima no Enchamas para as Nações. Fica com essa palavra e até a próxima no Enchamas para as Nações.